A briga, a briga. Olá. Não, não. 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 Não, não. Não vai pular no meio dos animais. Causando com tudo. Vai surtar. É muita adrenalina. É muita adrenalina. Trabalhar com N, vem. Você sabe como é, né? Corre, Daniel. Corre, Daniel. Corre. Não tem rotina, né? Vai derrubar a tiazinha. É isso que eu acho legal. Vai pulando, vai pulando. Jesus, gente. Como é que pôde? Ô, legário, corre atrás. Cadê a... Os dois seguranças. Eu só coloquei na... Quase... Tia, esse final de semana vai estar em casa? Vou. Pode vir me ajudar a mudança. Nem sei. Dá pra ver. Ah, eu vou lá então. Olha aqui a bagunça. Fala qual que é o clipe. Você tem que falar porque eu sou famosa. Você está no clipe. O quê? Você está no clipe. Gente do céu. Cadê o nome? A clipe. O jago salvei. Tireia. Olha lá. Você está no clipe, mano. Você está no clipe, velho. Você é, mano. Eu vou esplanar porque eu sou famosa. Tô fazendo um momentinho aqui no Most Store, vagabundo. Você vai lá e vai contar pra todo mundo. Brabão de todos embrechar pra mim. Que eu queira. Só deu papo de agostinho. Ô, nós tem que fazer o clipe da nossa, Párcia. Nós tem que fazer o clipe da nossa. Você tem que soltar só se um dia a gente ficar pobre. Porque ela é um cacar tá na manga. Ele faz tão bem. Meu Deus. Porque a gente vai estourar ela só no story. Bambu, bambu. Oi, Daniel. Charuto, Charuto. Vamos lá, Charuto. Eu duvido vocês conseguirem fazer o pessoal que está aqui. O quê? Oi, neném. Tá bacana, comprei tudo. Vamos lá, que você pediu. A mãe dela tá achando que eu sou doido. Tô, bambu, bambu. Ô, Daniel. Tá ficando felina. Como é que é quando você coloca essa peruca de nome? Cadê o nome? Cleber. E a felina? A felina tá estourada, né? A música felina. Bom, bambu, aquela felina. Depois de casei com a putaria. É porque eu sou o gordinho. Ninguém consegue pegar eu, não. Porque eu sou muito apelão. Parece que eu uso o hack no FIFA. Meu cacho é a mais cara do mundo. E eu tenho mais de 50 músicas no top 50 do esporte. Eu faço. Ele tá divindrando. Ô, eu tô logo apaixonado com os homens. Não, cara, velho. Canta a escraela, então. Canta a escraela. Ela tá logo na live, velho. Aí, ela tá logo na live. Manda um beijo. Agora ela tá aí, tá tonta. Pode falar quem? Não, não funciona não, mano. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Quer fudendo com a tropa, viado? Será que tu droga de rock, hein? Ou... Ai, para! Eu vou inflamar não, tá nem aí. Foda-se. Eu botei. Eu sou péssimo. Rock in roll. Rock in hill. E aí, cara? Os caras têm cortado... Ele faz tão bem. Só ele perdeu a live, né? Vou sair. Vou sair, gato. Boa viagem. Deus te abençoe, viu? É, tá, Deus te abençoe. Tamo junto. Vou lá na tua casa e eu me dá pra ver. Acredita. É nóis. É nóis. É com Deus, beijo. Amém. Você também. Caralho. Nossa, eu falei. Aqui, olha lá. Tem um barulho. Só porque o papai tá muito famoso. Mais famoso do mundo, velho. Agora. Você me bebeu. Aí, você vai digitar. Parado, tá? Demorou, 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 demorou. Demorou, demorou, demorou. Vai, tá? Vai, tá? Fala qual que é o clipe. Você tem que falar porque eu sou famoso. Você está no clipe Você está no clipe Gente do céu Cadê o nome dessa pessoa? Ih 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 Ih